Salve galera no meu canal, aqui eu estou falando o Wesley Guimarães, bora jogar um CS rapaziada Vamos tentar imitar um CS E outro, vou tentar jogar bem e depois vou entrar no SEV que tem o Superman e o Batman Vamos ver que louco Caixa verde, caixa verde Saiu, saiu Pô, caí 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 Morre feio, das amães Vamos embora Pô, ia pegar o jogo Pô 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 Tava mirando, só que daí a hora que eu fui pescado as tetapias acabou, rapaz. Ô, ódio, vocês tá ruim. O meu, o meu, tá ruim? Não, é o do outro aí, o outro. Tá tremendo, sei lá. Tô varando, tô varando. Bora fazer, bora, bora. Tô varando, bora fazer, bora. Fundo, vou fundo então. Ah, mano. Vou jogar no moral, vamos tornear. Pelo menos uma partida. Pode pegar uma partida, hein. Uma partida é nossa. Pelo menos uma. Depois eu vou pro serve do super-mender. Serve do super-mender agora. pra ter bom. Ah não vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar Opa Ah ganhamos Opa tu testou Tu testou Tomara é perigosa esse chute caçado Boa Tim Vou jogar de novo Vou jogar de novo Vou jogar de novo Ae 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 Eu clico Meio Meio Tomei 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 Encarrela Tomei 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 Caraca Tomei 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 Oh –A relação –A relação –A symptom –A relação Tapos –Tomei Tá defendendo essa merda não, hein? Tá defendendo essa merda não, hein? Tá, sai daí, tá. Você é alienígena agora, peraí, não fala, né? Vou falar assim. É... 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 Fundo, 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 fundo! Fundo! Me ajuda! Fundo, 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 fundo! Lógico que eu não canto! Nossa, viado! Caralho, time! Que bobo! Não, não vou desistir, não vou ganhar uma! Bora, time! Vamos desistir, não! Não, não vou ganhar uma! Bora, time! Bora, você elimina! Vou dar outra base! Ah, ele sai, ele sai! Bora, bora, bora! Que probate tem! Ah, mano, para, velho! Olha isso, mano! Caraca, velho! Puma bala através da parede! Cacete! Vai, mano, time! Vai, mano, time! Ah, não, time! Porra! Tomei uma bala através da parede! Tomei uma bala! Tomei uma bala! Tomei uma bala! Tomei uma bala através da parede! Tomei uma bala! Aquela demara lá me matou, mano! Atraveta da parede! Tomei uma bala atrás! Tomei uma bala através da parede! Tomei uma bala através da parede! Tomei uma bala! Amei um com dois, deixa eu ver dois aí depois. Mano, eu odeio a gente acabar na parede. Sério, eu odeio. Eu adorei o fundo legal ali. Pelo amor de Deus, cara. Não sei como é que eu comprei o outro lado da parede. Mano, vou jogar. Vamos jogar, velho. Vamos lançar mesmo em baixo, nem para a ponta não. Não vai dando mais, velho. Pelo amor de Deus. Vou fundo, hein. Está cheio de fome, cheio de fome. Desgraça. Agora ele tirou um monte. O que tem? O que tem? Meu Deus. Meu Deus. Uma bomba, filho. Uma bomba, filho. Buraco, buraco, buraco. Dois buracos. Vamos, 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 vamos. Fundo! Socorro! Fundo! 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 Nossa, que headshot, rapaziada. Você viu? Ele bateu. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Caralho, tio. Plantou o B2, velho. Não, rapaziada. Vamos embora com o Otiservi, velho. Não dá não, velho. Vamos jogar no Otiservi. Vamos lá ver o Batman. Batman. Batman é da hora, mano. Vocês tem que ver o Batman aqui. Ah, vai demorar. Não fica assim. Até o viado. Não pode demorar. Mano, mano. Eu sou o que vocês viram, mano. Eu me dei. Foi cagada, velho. Mano, tomei um tiro, velho. Caralho, será que pode demorar? Mas não. Mano, vou mostrar o Batman pra vocês aí. Vocês vão gostar do Batman. Mano, é engraçado, velho. Ah, como é isso, velho. Rapaziada. Tem uns caras online. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Um aqui tá ali. Rapaziada, você tá fazendo um da hora, velho. Cadê o Batman? Eu tô achando Batman. É, esse aqui mesmo, rapaziada. É, esse aqui mesmo, rapaziada. Tem que calma. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapaziada, o Batman. Ai, mano. Que isso? Ah, a tela desligou aqui, velho. Não tô muito justo, cara. Caraca, velho. Eu tô vivo. Protégio esquerdo. Ah, mano. Caraca, valeu. Bora, tim, bora, bora, bora. Bora, tim, bora, bora, bora. Caracara, vou ganhar. Só mais essa... Que aí eu vou ver isso na H. Caraca, o cara pegou... Que pela ação, velho. Ele vai morrer pra uma Tazer. Opa! Se eu morrer, eu saio. Nossa! Isso é muito ruim, tio. Pelo amor de Deus. Ah, é o batalhão. Olha o Batman. Eu ia te dar uma olhada. Vamos, vamos, vamos matar um. Ah, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O Batman tá lá em cima. É a hora do sacode. Ai! Quase que eu matei o Batman. Eu falei que ia matar um Batman. Eu falei que ia matar um Batman. Cara, eu tô ruim de Sniper. Meu Deus. Vou botar porque ele segue lá, apesar. Como é que eu analisava ele? Tô jogando que ele segue. Mano, eu tô ruim, velho. Eu vou admitir, eu tô ruim de Sniper. Não vou nem tentar. Tô querendo mostrar pra vocês o Batman. Mano, aquela puxinha. Mas porra, o casado é marado. Mas 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 mais. Mas mas mas. Mas 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 mas. Que esté ograd pane. Meu Deus. Vai morrer, vai morrer Baranda, baranda, baranda Baranda, pô, baranda, baranda 1 Ah, não, ele levou uma baranda lá, ó Ah, não, cacepado, tirou uma onda Aí Depois de 30 minutos que eu fiz É, depois de 5 minutos que eu fiz Ai, meu Deus do céu O cara veio no meio, entrou um macho Eu vi lá Fundo, 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 fundo Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Fundo, fundo Fundo, fundo Freno, flude Fcendo o que está aqui MULTIO PIXA! MULTIO PIXA! MULTIO PIXA! Tá bom rapaziada! Se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto! É nóis rapaziada! Fui!